Em reunião plenária da Câmara, a vereadora Dani Portela falou sobre o projeto de autoria dela, que inclui no calendário oficial de eventos do Recife, o Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política contra mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas. Esse dia é um dia da Agenda Marielle Franco. A luta de Marielle não é de Recife, do Rio de Janeiro, de João Pessoa, de Salvador, de São Paulo. A luta de Marielle é uma luta que perpassa todas as fronteiras do nosso país, inclusive dos territórios nacionais. É uma luta que o mundo se juntou em defesa dos defensores e defensoras de direitos humanos. Se a gente votar negativamente contra esse projeto, a gente vai estar corroborando com o feminicídio político, com o silenciamento da luta de Marielle. O meu sonho é um país onde os negros não sejam culpados até que provem o contrário. Meu sonho é um país onde mulheres, negros e negras, sem teto, sem terra, possam chegar nessa tribuna em vários parlamentos. Os negros não vão voltar para a senzala. LGBTs não vão voltar para o armário. Mulheres não voltarão à submissão. E hoje, podemos até derrotar no voto um projeto de lei. Mas não vamos derrotar um sonho por um mundo melhor, em favor dos menos favorecidos e combatendo os privilégios. E não vão matar o nosso direito de sonhar. LGBTs não vão voltar para o nosso direito de sonhar. LGBTs não vão voltar para o nosso direito de sonhar. LGBTs não vão voltar para o direito de sonhar.